Música Daniel Oliveira e Andréia Rodrigues já são pais. A pequena Alice nasceu no passado dia 30 de maio, mas a informação só agora foi divulgada pelo apresentador nas redes sociais. Recorde-se que esta é a primeira filha do casal, que subiu ao altar em junho de 2017, em Sintra. Na sua página oficial de Facebook, Daniel Oliveira escreveu já nascemos. Veja a primeira foto de Alice. Música